Você chega todo dia Não sei te deixar de lado Não importa o que aconteça Sou uma peça do teu jogo Ponho a minha mão no fogo Sempre pra te defender É uma espécie de veneno Mesmo assim não te condeno Pois não vivo sem você Me diz que amor é esse Que você me dá Um amor me serve Com a outra que a tira Com esse amor bandido Me deixa tão perdido Um vácuo ao revés Me diz o que que eu faço Pra me libertar Desta minha loucura De querer ficar Amando do teu jeito E dando esse direito De me pôr a seus pés Eu não sei como faz isso Me deixar tão submisso Me trazer tão dominado Eu não sei como acontece Você vem feito uma prece Se transforma em meu pecado Sou um peixe em sua rede Sou quem mata a sua sede Toda vez que vem me ver É a cruz do meu rosário É o meu mal necessário Pois não vivo sem você Me diz que amor é esse Que você me dá Um amor me serve Com a outra que a tira Com esse amor bandido Me deixa tão perdido Um vácuo ao revés Me diz o que que eu faço Pra me libertar Desta minha loucura De querer ficar Amando do teu jeito Me dando esse direito De me pôr a seus pés Imagina o que eu faço Pra me her descriver As peixas E por tuiology Meu amor E por tu salud Com a outra que eu faço dead Peixas Por tua conta